Música Oi gente, tudo bom? Aqui é a Mel Ferraz do blog Literatura e se hoje eu vim aqui comentar um pouquinho com vocês sobre o livro Porquê Indiano João? É muito engraçado quando tem títulos de livros com, né, perguntas, títulos interrogativos, porque eu sempre esqueço de falar, assim, na hora que eu tô comentando sobre o título, de dar o tom interrogativo, isso é muito engraçado, então, não sei se vocês viram, eu tentei fazer isso no começo do vídeo, mas ficou bem esquisito. Bom, muitas pessoas me pediram esse vídeo porque, né, não sei se você aí que está assistindo esse vídeo já conhece esse autor, mas o Daniel Leonardi, ele é um vlogueiro, o criador, um dos criadores do Cabine Literária, e esse é o primeiro livro dele, é o livro de estreia, e eu estava muito ansiosa pra lê-lo por ser dele, né, eu já vou dizer isso logo no início, porque o livro, o tema base do livro é o bullying, e, além disso, ele é do gênero young adult, que na verdade é o jovem adulto aqui pra gente. Ultimamente eu não tenho muito costume de ir atrás de young adultos, porque é um gênero que eu tenho me afastado um pouco, e também o tema bullying não é algo que me atraia, não no sentido porque eu não goste, mas é no sentido de não me atrair mesmo, eu não tenho esse hábito de ir atrás de livros com essa temática, então não é do meu hábito, assim. E por conta disso tudo, eu me surpreendi muito com esse livro, porque ele superou as expectativas. Eu não estou dizendo que ele é 100% perfeito pra mim, alguns pontos aqui eu tenho que ressaltar, mas é um livro que me agradou, assim, uns 95%, e isso eu já posso, né, afirmar pra vocês. Bom, porque em dia no João, e aqui vocês podem perceber que eu não dei o tom interrogativo direito, mas o livro ele vai contar sobre a história de João, um garoto que sofre de bullying extremo, então a gente já percebe logo nas primeiras páginas isso, porque o João ele é submetido à violência de forma explícita e extrema. No começo, então, é mostrado pra gente esse lado vítima de João, até que acontece uma coisa inesperada, o João ele revida a agressão e ele bate no seu agressor, então de vítima ele se torna o agressor. E pra piorar, o único amigo dele filma tudo isso e coloca na internet, o que viraliza o vídeo e torna o João, então, um famoso. A partir disso, o livro vai contar o que acontece na vida do João e as consequências do ato dele. Bom, a história é simples, o livro é curto, eu acho que ele tem 200 páginas, aproximadamente, e a escrita é gostosíssima, assim, de ser lida. O porém é o tema, que é super pesado, isso você já deve imaginar. Ainda, né, além do tema ser bem pesado, o modo como o Danilo expõe esse tema, o modo como ele constrói as personagens e o enredo, é que torna tudo ainda um pouco mais pesado. Só que apesar do enredo e das personagens serem pesados, vamos dizer assim, a gente não percebe isso tanto durante a narrativa, durante a leitura. Por que eu digo isso? Porque realmente o livro é bem fácil de ser lido, o problema é que você começa a sentir o peso quando você começa a analisar as atitudes do João e das pessoas ao redor dele. Eu digo isso porque uma das principais características desse livro é abordar o bullying em suas diversas facetas. Porque o livro é narrado em primeira pessoa, então ele não vai expor o bullying só sob a perspectiva de quem sofre com o bullying, mas também vai narrar o que acontece na vida do agressor. E ele vai pegar e analisar não só esse lado pessoal, mas também da mídia, da escola, dos pais, então, da família. Então ele vai abordar diversos ângulos desse problema social. Eu gostei muito disso porque em vários livros jovem e adulto que você for ler, principalmente os dos Estados Unidos, que abordam bastante esse tema nas escolas, nos high schools deles lá, você percebe que esse tema não é muito desenvolvido. O autor não pega isso como foco e não desenvolve. Você só tem ali uma exposição. E aqui, além de expor, você tem um desenvolvimento. Então a gente percebe que o problema, a raiz do problema, não está só na relação social entre os colegas, mas também na forma como a escola leva isso, olha sobre isso e se preocupa com isso ou não. E na forma como a família também se preocupa. Também temos a parte da mídia, que aqui é envolvida na história, além dos vídeos que são veiculados pela internet, você tem a parte dos jornais de televisão, dos jornais físicos, enfim. Então a gente tem essa parte da mídia sendo abordada e que também não é muito legal. Você percebe a realidade e que ela não é bacana. Um dos pontos que me desagradou um pouquinho no livro, e eu tenho que dizer isso, é sobre o título. Eu não achei que foi muito bem desenvolvido e eu não sei se só eu que levei isso da leitura, mas no final principalmente eu vi que isso ficou um pouco travado. Acontece uma coisa bem, sim, desagradável, ruim, pra dizer o mínimo, no final, que eu não vou dizer porque seria spoiler, bem spoiler. E diante disso, por ser uma narrativa em primeira pessoa, eu pensava que o João iria expor mais seus sentimentos e não foi o que aconteceu. Eu senti que em vários momentos, essa exposição de sentimentos, ele explicar o que estava se passando, não foi o que aconteceu, sabe? Não há aqui. Então, por conta disso também o livro se torna um pouco mais leve, apesar do tema. Inclusive o título está inserido nisso, então eu não sei se foi só mesmo experiência minha, ou se quem leu também sentiu isso. Também tem alguns errinhos de digitação, mas eu vou passar pra editora e eu creio que isso, por ser a primeira edição, seja corrigido no futuro. Creio que esse livro seja muito bom pra ser abordado nas escolas, e trabalhado em sala de aula, porque ele realmente expõe o lado ruim do bullying, expõe esse problema social pro adolescente, né? Porque como ele é de um gênero voltado pro adolescente, isso é muito bacana porque casa bem, assim, com a escola, com o ambiente escolar. E fica aí uma indicação de um livro pra quem gosta de Young Adult, pra quem gosta do tema, e pra quem gosta do Danilo, porque eu digo que não vai se decepcionar, eu não me decepcionei, apesar de todos os pesares aí, né, de eu não ser muito afim do gênero. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, se vocês gostarem, deem um like pra mim, se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!